Então, a minha história com o Dino é a história de todos os violonistas de sete cordas do Brasil. Todo mundo foi influenciado pelo Dino, foi a referência máxima, e até hoje é. O Dino foi quem cristalizou de uma forma muito brilhante e definitiva a forma do violão brasileiro de sete cordas. É principalmente esse violão, como ele tocava, o violão tradicional de corda de aço, o sete cordas de aço, que é tão presente na história fonográfica brasileira, principalmente pelas gravações do Dino, que é o pai de nós todos. Então, o Dino é essa história, o violão de sete cordas, apesar de terem vindo também, depois do Dino, grandes craques. Mas o Dino foi o cara que realmente é aquele pilar definitivo na história do violão de sete cordas e na música brasileira. O cara que gravou desde 1937 até 2006. Então, com certeza, foi o violonista brasileiro que mais gravou, que mais atuou. E a minha história com ele tem tudo a ver. Porque o Dino foi o cara que eu comecei a tocar violão de sete cordas por causa do Dino, aquele disco da Elisete Cardoso com o Zimbo Trio e o Época de Ouro, aquele disco maravilhoso gravado ao vivo no Teatro João Caetano. Então, quando eu ouvi aquele som, ouvi o som do Dino, eu resolvi. É isso que eu quero em música, é isso que eu quero fazer, é esse som que eu quero tocar, me aprofundar nisso. Então, hoje em dia, no meu trabalho, o Dino é uma influência constante. Quem ouve o meu trabalho vai ouvir também que o Dino está presente ali. É isso aí.